Morto, morto, morto... Ai, ninguém tem uma faca ai não, eu ajudo vocês. Só com uma faca só, não tem não? Tem uma faca, uma faca. Ô João, arruma uma faca ai que eu ajudo vocês. Aqui, deixa eu dar uma ver essa pistola ai. Tem pistola ai não, tem pistola não é? Deixa eu dar um tiro com a saiga ai. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala galera do Vale na Área, sejam muito bem vindos ai a mais uma Gameplay. E hoje galera, campo novo, CQBzão inédito aqui pro canal, beleza? Então vocês vão gostar, o jogo teve missão, vou falar um pouquinho mais lá pra frente. Então correria total, já deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa um comentário também. Isso ajuda bastante, beleza? Tamo junto. E a gente já começa galera, tentando ganhar esse CQB ai, porque a gente tinha que estourar 3 cativeiros dentro desse CQB, beleza? E esse jogo tem sequestro, como vocês viram no início do game. Peguei, 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 peguei. Aonde? Tão aí que tudo mato. Taino com sete. Taino. Taino com sete Isso aqui. Segura a arma aqui. Tem um cativeiro aqui, tem um cativeiro lá, é tudo nosso, tudo nosso aqui, é aqui ó, cativeiro aqui, abaixa, abaixa, sangue, falaram que é aqui, ó, vai explodir, vai explodir. Aqui galera, eu já percebo que não ia adiantar muito eu ficar aqui em cima, porque o sniper já tava me marcando, apesar de eu ter matado ele, ele podia se curar, então eu resolvo descer. Aqui, não consegue subir aqui não pra me dar uma moral pra descer? Aqui, eu vou descer aqui, ó, só pegar a minha egg, que tem um sniper já me mirando aqui. Ó, tem um cara que já invadiu esse CQB do lado aqui, ó. Tá. Mas já aqui não tava, não tava pra ficar mais não. Aí, aí em cima não tem cativeiro não, cara? Não tem, não. Só falta um. Com a estratégia do terraço não dando certo, pessoal, eu tento pegar os inimigos ali pela parte de trás do CQB, beleza? 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 Peguei. Peguei. Dani, pegaram o Dennis? Pegaram? Aham. Aham. Peguei. Peguei, peguei o quê? Tava entrando já, pô. Tem que ficar ligado, tava entrando já. Peguei, peguei, peguei. Sabe quando a nossa mente buga? Caraca, nessa hora ele meio que bugou. Fiz assim com a mão. Ainda bem que ele tava de costas, né? Porque senão ele poderia ter me matado. Eu sou camuflado. Sou camuflado, pô. Ah, mano. Foi a bala clava aí, preta, mano. Acabou. E é isso, galera. A primeira partida se encerra. A gente conseguiu explodir dois cativeiros, beleza? Então a gente acabou ganhando essa primeira partida. Bora pra próxima, que essa aí vai ter sequestro, vai ter confusão. E vocês vão entender aí pra frente. Fica até o final do vídeo que vocês vão gostar. Obrigada. Fica até o final do vídeo. Tchau, tchau. 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 Já se curou rápido. Pegou, pegou. Morta aqui. Tomou na cara. Morto, 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 morto. Morto, 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 morto. A gente não sabia que ia ter sequestro, beleza? A gente não sabia que eu e o Tavares e mais dois eram o alvo do sequestro, mas o operador não anunciou o sequestro, ele só tava me puxando, então eu achei que ele tava me fazendo de escudo. Então teve uma pequena confusão aí, eu pedi desculpa pra ele, ele também pediu desculpa e ficou tudo certo, a gente voltou pro respawn, beleza? Galera, a gente começou o jogo de novo do respawn, então ali foi uma confusão que graças a Deus ficou tudo resolvido da melhor maneira. Do Vale, eu peguei os três. A gente tá todo mundo no jogo aqui também, a gente tá tomando o mesmo jeito. Ah, eu peguei o ladinho. Se tu tá de capacete eu tenho que sequestro. Eu sei, eu sei, eu só vou botar a EG aqui, tá? Ajuda a gente, ajuda a gente pra te brincar, mano. Pode ir, pode ir, não, tá tranquilo, pode ir. Naquela hora eu não sabia mesmo, mano. Tá bom, tá bom. E você podia ter avisado também, né? Eu cobre no trem! Nesse momento, galera, inicia-se o sequestro. Eu tirei o preto e branco porque a partir desse momento eu estou vivo, né? Desabilitado, mas vivo, beleza? Se eu quisesse voltar pro game eu teria que passar uma atadura novamente, vocês vão entender lá na frente, beleza? Mas inicia aí o processo de sequestro. Meu e logo depois do Tavares. E aí, você leva ou leva? Leva, leva aí. Vai dar com o vestido? Um, dois, dois, dois. Vai, 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 vai. Reparem agora no staff, ele vai estar confirmando porque eu meio que mostro pra ele que eu estou passando a atadura. Fiz questão de colocar a visão do Tavares aí, porque vocês vão ver que eu estou passando a atadura perto da cintura, ali no tronco. Olhem bem. E a partir daí, galera, eu começo a implicar bastante com eles, então vocês vão ver aí pra frente, ficou até engraçado. Mas eu não coloquei marcação de kill aí porque realmente eu não sei quem eu acertei, foi muito rápido a adrenalina lá em cima, né? Mas espero que vocês tenham gostado da jogada aí. Fique aí que ainda tem bastante gameplay. Pô, só até eu aqui, eu fui comportado pra caramba, na moral mesmo. Solta aí, vai. Não era nem colocado ali. Pode sair da base. Pô, eu fui super confortável, João. A partir de agora, vocês estão considerados sem armas. Isso aí, pô, é isso que tem que fazer, pô. Eu já tinha feito isso. Vocês não vão poder mais pegar na arma de vocês porque a gente não quer pegar nem munição, nem nada. É isso aí que tem que fazer, pô. Agora eu não posso. Eu sei, mas não é cara que a gente chegou, pô. A gente tem que ir pro carro do Thiago agora. Agora, levar os feios. Eles não vão se mexer, eles não têm arma. Só vão pegar arma se alguém pegar alguém. E eu falo que pode a faca? Não. Se alguém, o time deles, encostar neles, aí eles não estão mais reféns. Antes disso, eles estão reféns. Beleza, galera? Fechado. Fechado. Vocês vão dentro do nosso comboio. A gente vai com gente na frente e atrás. Então, é isso. Dois na frente. Pô, vocês sabem que a partir de agora a gente está desativado, mas está vivo, né? Estão vivos. Só que vocês não podem correr nada disso. Só se alguém, algum meio do time de vocês pegar vocês... A gente não pode usar a nossa arma. Vai, vamos lá, galera. Não, não, está desativado. Eu não posso usar, não. Não, não. Alguém tem uma faca aí, não? Eu ajudo vocês. Tem uma faca. Só com uma faca só, não tem, não? Tem uma faca, uma faca. Ô, João, me arruma uma faca aí que eu ajudo vocês. Aqui, deixa eu dar uma olhada nessa pistola aí. Tem pistola aí, não? Tem pistola não, não. Deixa eu dar um tiro com essa aiguinha aí. Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Deixa eu ver como é que é. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tem um puto que fazer o meu... Fecha, fecha. E como eles desabilitaram as nossas armas, galera, então... Por isso que eu estava brincando, porque assim, eu podia usar a arma deles, entendeu? E olha como é que eu fico olhando para a pistola desse operador aí. Mas eu falei, ah, não vou fazer isso, não. Deixa eu dar um tiro com essa pistola aí. Matiu! Aí, eu ia fazer uma polêmica do caralho. O quê? Eu ia fazer uma polêmica do caralho. O quê? Eu ia puxar a pistola, eu já tinha matado todo mundo. Eu falei, não, ele não está olhando nada, você nem imaginou. Aí, você vai ver na filmagem, depois eu olhando assim, ó. Eu ia puxar, moleque, eu conto, eu falei, não, vai que ele fica puto que eu puxei a pistola dele. E é isso, galera, muito obrigado por quem ficou até aqui. Se você não deixou o like ainda, pô, ainda dá tempo, deixa o like aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho